Hoje vamos a nossa aula de ciências, agora nós vamos falar sobre quem? Sobre os peixes e os anfíbios. Na aula passada nós falamos sobre os animais, não foi? Aí ela já falou o que? Falou sobre os animais invertebrados que não possuem coluna vertebral. E falou sobre os vertebrados que possuem coluna vertebral e crânio. E que esses animais vertebrados estão divididos em? Em que, gente? Quem lembra aí? Estão divididos em quantas classes? Já falou na aula passada, em cinco classes. Estão o que? Mamíferos, aves, peixes, anfíbios e répteis. É sobre essas cinco classes que nós vamos falar. Hoje nós vamos falar sobre os peixes e os anfíbios. Duas dessas classes. Ok? Então vamos pegar o livro de ciências, tá? Livre de ciências, de ciências. Página 123. Página 123. Vamos começar a falar sobre os peixes. Vamos agora ver aqui as características, né? Vamos ver. Os peixes. São animais vertebrados que, em sua maioria, nascem de ovos. Em geral, tem o corpo coberto de escamas. Porém, algumas espécies possuem pergueriza. Vivem na água e movimentam-se com auxílio de nada deles. Como todos os animais, os peixes precisam de oxigênio para viver. Retiramos o oxigênio do ar, mas o peixe extrai da água. Ele precisa do oxigênio como nós. Só que nós temos oxigênio do ar. E o peixinho vai extrair da onde? Na água. A água entra na boca do peixe e passa por suas guelmas, ou branquias, as quais extraem o oxigênio. A água, então, sai pelas tendas das guelmas. São exemplos de peixes? Roubalo, garopa, sardinha, peixe vermelho, cavala, tambaqui, surubi. Vários tipos de peixe, né, gente? Aí, aqui. Vamos aqui. Tem a pele geralmente coberta de escamas. Vamos falar aqui dos peixes, a característica deles. Possui nadadeiras para locomoção na água. Respiram o povo branquias, em sua maioria. Põe ovos, em sua maioria. São aquáticos, marinhos ou de água doce. Né? Pode ser o peixe do mar, pode ser o rio, né? Então, aqui, ó. Vamos fazer uma revisãozinha aqui, ó. Sobre os peixes. Vamos falar mais uma vez sobre os peixes. Lembrando, os peixes fazem parte de quê? De uma das cinco classes que estão divididos os animais vertebrados. Então, peixe é um animal vertebrado. Então, vamos na hora aqui. É, característica. Vamos ver, ó. Os peixes vivem aonde, gente? Aonde os peixes vivem? Na água. A maioria, a maioria, tem o corpo coberto de escamas. A maioria, porque muitos peixes têm a pele lisa. Não têm escamas. Então, nem todos os peixes têm escamas. Eles respiram por meio de branquiais ou guelma, né? Ó. Parte do corpo dos peixes que ajuda a controlar a direção dos seus movimentos. Como é que chama? Parte do corpo do peixe, ó. Que ajuda a controlar a direção dos seus movimentos. Como se chama? São as nadadeiras. São elas que auxiliam o movimento, né? E a direção dos movimentos deles. São as nadadeiras. Como se chama? É o ambiente. Os ambientes em que os peixes vivem. E vivem na água, tá? Isso é o ambiente. Isso é o ambiente. Eu chamar de ambiente o quê? São ambientes o quê, gente? Ele pode estar no mar, no rio, né? Ambientes aquáticos. Ambientes aquáticos. Certo? Tá? Então, falamos já sobre a classe, uma das classes, que é dois peixes. Agora, vamos falar sobre os anfíbios. Vamos lá. Ó. Dito sobre peixes, a página para desenvolver, a página 124 e 125. Essas duas páginas, é responder de acordo com o que nós vimos sobre os peixes, tá? Aí, vamos lá na página 126, que está lá, os anfíbios. Vamos lá. Os anfíbios. Página 126. Vamos lá. Vamos falar que são os anfíbios. Os anfíbios. Os anfíbios são seres vivos de pele úmida, que durante seu ciclo de vida, passam por duas fases, uma aquática e outra terrestre. São exemplos sapos, rãs, pererecas, salamandras. Seu desenvolvimento se dá em duas fases. A mãe pão põe seus ovos na água. E eles são fecundados pelo gameta do bairro. O filhote, depois de formado, sai o ovo em forma de larva. Então, ele está lá na água, o lovinho, está lá na água, em forma de larva. Chamado de girino. Quando ele, ó, quando este vai se aproximando da forma adulta, ele vai crescendo, aí ele vai mudando, né? Vai rolando as patinhas, tá? Ele vai mudando. Então, quando ele se aproxima da forma adulta, né? Sofre o processo de metamorfose. Transformação corporal. Emígra para o ambiente terrestre, né? Então, quando ele vai se aproximando da fase adulta, né? Aí ele vai começar a o quê? Aparecer as patinhas. Começar a aparecer com o animal adulto. Então, aí ele sofre, assim, o metamorfose começa, né? Aparecer as patinhas. Começa a ficar parecido com o animal adulto. Então, nessa fase, ele sai da água e vai viver na terra. Então, ele vai para o ambiente terrestre. Ele sai do ambiente aquático e vai para o ambiente terrestre. Tá? Os girinos respiram por brancas. Quando adultos, pegam e passam a fazer a troca gasosa por pulmões e também pela pele úmida. Então, enquanto eles são mais girinos, eles estão na água, na hora, eles têm que respirar o quê? Por brancas. Mas, depois, eles passam a respirar o quê? Troca as gasosas pelo pulmão, pelos pulmões e também pela pele dele úmida. Além disso, após a metamorfose, que é essa transformação dele, né? Que ele passa depois a viver terrestre, né? O ambiente terrestre. Após essa metamorfose, a cauda desaparece. E suas patas se desenvolvem. Então, a locomoção dos anfíbios pode ser por meio de saltos, né? O sapo, o perereca, o bula. Saltos, que é o sapo, a perereca, rãs. Rastejando, cobra cega. Caminhando, usando as quatro patas, como a salamandra. Tem os desenhos aqui, as figuras aqui, eu mostrando rã, cobra cega, salamandra. Tá? Tem aqui embaixo. Então, essa metamorfose, na página 127, vocês vão olhar aí no exercício número 2 da página 127, está mostrando aqui essa transformação, ele girando, desenvolvendo até chegar a forma do sapo que a gente conhece. O sapo que veio pelo jardim, né? Dessa forma, certo? Por quê? Ele passou pela transformação, que é chamada metamorfose. Ok, crianças? Vamos aqui, ó. Deixa eu te apagar aqui o quadro aqui, pra gente fazer uma revisãozinha aqui, em relação aos anfíbios. Vamos lá. Os anfíbios. Vamos ver qual é a primeira, que é o que eu vou fazer. Vamos lá. Os anfíbios. Eles possuem a pele o quê? Possuem a pele o quê, gente? A pele dos anfíbios é o quê? É úmida. Úmida. Como é que se locomovem os anfíbios? De uma só forma? Só tem um tipo só? Ou existem diferentes, né? Em diferentes anfíbios, a locomoção é diferente, assim. Não é a mesma. Diferente, né? Nós temos o exemplo que nós vimos ali, da rã, da cobra cega, da salamanda. Cada um tem uma locomoção diferente, mas todos são anfíbios. Então, vamos lá. Locomodos e corpos. Eles podem ser por saltos, né? Uma rã, uma perereca, sapo. Pode ser rastejando. Uma cobra cega. E pode ser sobre as quatro patas, com uma salamanda. Deixa eu ver que sofre, tá? Todas as quatro patas. Ok? Agora, outro. Eles sofrem um processo de transformação, não é? Vai ingerindo, tá? Vai aquecendo. No final, ele pede a calda, vira aquele saco que a gente conhece. Esse processo que ele sofre lá, essa transformação, é chamada de quê? Chamada de metamorfose. 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 Metamorfose é o nome que se dá, essa transformação, essa mudança dele. Vamos aqui ver outro. Durante o seu ciclo de vida, do anfíbio, lá, na vida dele, ele passa por duas fases. Quais são essas fases? Ele passa por duas fases. Ele passa pela fase. Uma fase. A primeira fase. É a fase o quê? A quática. Fase aquática. E depois, uma outra fase. Que é a fase o quê, gente? Ter-re-estre. Não é assim? Ele vem lá, na água. Depois, ele sofre toda aquela metamorfose. Depois, ele passa a viver terrestre. Certo? Ok? Então, ó. Sobre os anfíbios, nós temos a página, para fazer a página 127, tá, gente? Então, a página 127 é para responder de acordo com o que nós falamos sobre os anfíbios. Então, ciências, atividades, vão ser quais são as páginas, ó. As atividades. Pasta 124, 125 e 127. Ok, gente? Então, vamos lá, vamos na nossa atividade. Para que nós já somos peixes e peões anfíbios. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá.